Estamos chegando, é o Cantaçu, é o Gilmar Brasil, é 2023, estamos chegando com ano novo, feliz ano novo, prosperidade, saúde, paz, alegria, harmonia, é 2023, é o Cantaçu, é o Gilmar Brasil, eu falei no programa passado da Pereira Júnior Incorporadora, o Vilar Beach, temos unidades à venda ainda, está aí, bem pertinho do mar, a 100 metros do mar, Vilar Beach, bem pertinho do mar aqui, você pode adquirir um imóvel da Incorporadora Pereira Júnior comigo, fale comigo, nós somos corretores de imóveis aqui no litoral, eu, Matheus, Murilo, eu e meus dois filhos, trabalhamos com imóveis, Gilmar Brasil, imóveis e eventos, programa de TV, programa de rádio, eventos, imóveis, é com a gente mesmo. Gente boa, é o Cantaçu, é o Gilmar Brasil, Murilo, nosso cameraman hoje vai dando uma girada aí na câmera, mostrando um pouco do crescimento da Praia do Perequê, veja quantos prédios já estão sendo construídos aqui na Praia do Perequê, aquele lá do fundão lá, é frente mar também, todo tijolado, está ainda subindo, está ainda crescendo, é uma obra da Maibel, que também foram nossos grandes parceiros, e nós vendemos uma unidade para o meu amigo Tadeu, grande Tadeu Carlotto de Cuiabá, comprou, já dobrou o dinheiro, antes de a obra ficar pronta, então invista aqui na Praia do Perequê, com Gilmar Brasil. Abrindo o programa de hoje, música, alegria, banda Passarela, vamos curtir. Foi assim que de repente, estávamos ali sentados, frente a frente, não faltava nem mesmo a lua, Fala, falávamos de tudo bom, por qualquer coisa a gente ria, como dois povos. E eu quis arrepia a hora, de te ver em meu braço, pra poder te dizer, Te amo, te amo, desde a primeira vez que eu te vi, me faz tempo eu te buscar, deixar de imaginar, mas sim. Te amo, e não quero tentar entender, o desejo que eu sinto é mais do que palavras. Te amo, 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 te amo Vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro se não volta a te ver De novo em meu braço Pra poder te dizer Desta primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscado E já te imaginava assim Tinha E não quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Subindo, subindo Atenção, galera, atenção Prepara, prepara a garganta E manda ver Vem comigo Te amo, meu quê? Te amo, meu quê? E faz tempo eu te buscado E já te imaginava assim Te amo E não quero tentar entender O desejo que eu sinto Do que palavras Te amo Te amo Te amo A JLC Construtora está construindo na meia praia Itapema Há mais de 40 anos JLC Sinônimo de qualidade e confiança Veja algumas das últimas obras entregues Monteverest Infinity Paradise E Mariana Palace Estamos com obras em andamento no bairro Morretes O Tropical Village Na meia praia na rua 234 O Emerald Bay E com o pré-lançamento Na rua 240 O Sunny Place Mais uma obra maravilhosa Da JLC Faça logo a sua reserva Com o seu corretor de confiança Ou visite a construtora Na rua 306 Esquina com a Avenida Nereu Ramos Em meia praia Itapema E faça o melhor investimento Em até 100 meses de prazo Para pagar Direto com a JLC Construtora Invista no litoral catarinense E tenha melhor valorização A AG Metal Apresenta como aplicar adubos Em áreas declivosas E não mecanizadas Os distribuidores AG Equipamento desenvolvido Com uma turbina sopradora Capaz de lançar calcário Sementes Fertilizantes químicos Cama de aviário E casca de café Atingindo uma distância Entre 20 a 30 metros Apresentando rapidez E uniformidade na aplicação O distribuidor AG Foi testado e aprovado Em diversas cultivares Como banana Café Erva mate Açudes de peixes E principalmente Para a recuperação E manutenção De pastagens declivosas Para mais informações Acesse Agmetal.com.br Ou pelo fone 473379-1996 Oi, tudo bem? Oi Aqui que é a casa do Antony? É Eu gostaria de falar com ele Tem como? E o que você gostaria de falar com ele? Na verdade Esse seria um assunto Só com ele mesmo Antony Tem uma mulher Que quer falar com você aqui Quem é amor? Amor nada Tem uma mulher aqui Que quer falar com você Oi Antony Parabéns Acabou de chegar A sua encomenda GPS Agrícola Da Segna Aí amor Viu só? É a classe do GPS Segna É 100% nacional Por isso é o melhor do Brasil Parabéns A coisa boa Olha só Aí sim Tá bom Aí viu só? Para a roça vencer Segna O seu GPS Agrícola Viu só amor? Aí ó Agora sim A roça venceu O que você acha dessa união? Requinte, qualidade de vida E rentabilidade A Azeo Empreendimentos Apresenta a vocês O lançamento mais renomado Da cidade de Tijucas O Number One Residence É o seu sonho realizado De um imóvel único luxuoso Em uma cidade Ao meio das mais lindas praias Do litoral catarinense Localizado na região central de Tijucas O empreendimento conta com qualidade Alto padrão Acabamento único E uma fachada estilo neoclássico Área de lazer no rooftop Piscina com bordo infinita E muito mais Ok, já estamos de volta Canta suja O Mar Brasil Feliz Ano Novo Diretamente da Praia do Perequê Porto Belo, Santa Catarina Lá na frente você está vendo A Ilha de Porto Belo Ilha de Porto Belo Atrás da Ilha de Porto Belo Fica o Caixa Daço E a Praia do Araçá É o Canta Sul É o Gilmar Brasil Hoje aqui na praia É, estamos iniciando o ano Com muita alegria Com paz Com pensamento positivo Que teremos muita prosperidade Estamos aqui no apoio De GPC Empreendimentos Imobiliários É, também no apoio De Segna GPS Agrícola O Seu GPS Também com a gente Azael Empreendimentos E ainda a G-Metal De Massaranduba Santa Catarina Feliz 2023 Vamos trazendo mais música Para vocês Mais sucesso Mais uma atração maravilhosa Agora é a banda Brilha Som Amanhã eu não trabalho Não diz que eu levei um fora De quem eu amava Vou disfarçando Pra ninguém saber Eu amanheço Com a boca beijada Mas nenhum beijo Me fez te esquecer É que o sabor morango Desse teu batom Vou procurando Entre baladas Noites de leão Mas cada boca Que eu beijo Tem gosto de nada Oh, saudade da nada É que o sabor morango Desse teu batom Me faz voltar A recaída E pedir ao garçom Mais uma Pra acabar Com essa saudade Mal curada Oh, saudade da nada Oh, 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 oh Rebrilha Som Quem me vê Não diz que eu levei um fora De quem eu amava Vou disfarçando Pra ninguém saber Eu amanheço Com a boca beijada Mas nenhum beijo Me fez te esquecer É que o sabor morango Desse teu batom Vou procurando Entre baladas Noites de leão Mas cada boca Que eu beijo Tem gosto de nada Oh, saudade da nada É que o sabor morango Desse teu batom Me faz voltar A recaída E pedir ao garçom Mais uma Pra acabar Com essa saudade Mal curada Oh, saudade da nada É que o sabor morango Desse teu batom Vou procurando Entre baladas Noites de leão Mas cada boca Que eu beijo Tem gosto de nada Oh, saudade da nada É que o sabor morango Desse teu batom Me faz voltar A recaída E pedir ao garçom Mais uma Pra acabar Com essa saudade Mal curada Oh, saudade da nada Oh, saudade da nada Oh, saudade da nada Veja Veja algumas das últimas obras entregues Monteverest Infinity Paradise E Mariana Palace Estamos com obras em andamento Estamos com obras em andamento Na rua 306 Distribuídos Distribuidores AG Equipamento desenvolvido Com uma turbina Com uma turbina sopradora Capaz de lançar calcário Sementes Fertilizantes químicos Cama de aviário E casca de café Atingindo uma distância Entre 20 a 30 metros Apresentando rapidez E uniformidade na aplicação O distribuidor AG Foi testado e aprovado Em diversas cultivares Como banana Café Erva mate Açudes de peixes E principalmente Para recuperação e manutenção De pastagens declivosas Para mais informações Acesse agmetal.com.br Ou pelo fone 473379-1996 O B A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, tudo bem? Oi. Aqui que é a casa do Anthony? É. Eu gostaria de falar com ele, tem como? E o que você gostaria de falar com ele? Na verdade, seria um assunto só com ele mesmo. Anthony, tem uma mulher que quer falar com você aqui. Quem é, amor? Amor nada. Tem uma mulher aqui que quer falar com você. Oi, Anthony. Parabéns. Acabou de chegar a sua encomenda, o GPS Agrícola da Cegna. Aí, amor. Viu só? É a classe do GPS Cegna. É 100% nacional. Por isso, é o melhor do Brasil. Parabéns, amor. Olha só. Aí sim, hein? Tá bom. Aí, viu só? Pra roça vencer. Cegna, o seu GPS Agrícola. De som, amor? Aí, ó. Ah, sim. A roça venceu. A AG Metal apresenta como aplicar adubos em áreas declivosas e não mecanizadas. Os distribuidores AG. Equipamento desenvolvido com uma turbina sopradora, capaz de lançar calcário, sementes, fertilizantes químicos, cama de aviário e casca de café. Atingindo uma distância entre 20 a 30 metros, apresentando rapidez e uniformidade na aplicação. O distribuidor AG foi testado e aprovado em diversas cultivares, como banana, café, erva mate, açudes de peixes e, principalmente, para recuperação e manutenção de pastagens declivosas. Para mais informações, acesse agmetal.com.br ou pelo fone 473379-1996. Já estamos de volta, sim, já estamos de volta. É o Cantaçu, é o Gilmar Brasil, cada vez melhor, feliz, feliz 2023. Estamos hoje aqui na Praia do Perequê. Lá ao fundo você vê a Praia de Itapema e a Meia Praia também. Música e alegria é aqui. Vamos trazendo mais sucesso? Querem comprar apartamentos na planta? Fale comigo. Apartamento pronto? Fale comigo. Fale comigo, nós temos lotes também no Viva Parque, aqui em Porto Belo. Show de bola? Ligue para a gente, nós vamos fazer o melhor negócio. Agora é música. Agora é a banda universitária que vem chegando com um clipe maravilhoso. Amigo, vem cantar com a gente no boteco da banda universitária. Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Madrugada 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 Você é culpada Você é culpada Por que me ajudaste Com ela Encontrar Madrugada 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 O que você acha dessa união? Requinte, qualidade de vida e rentabilidade. A Azeu Empreendimentos apresenta a vocês o lançamento mais renomado da cidade de Tijucas. O Number One Residence é o seu sonho realizado de um imóvel único luxuoso em uma cidade ao meio das mais lindas praias do litoral catarinense. Localizado na região central de Tijucas, o empreendimento conta com qualidade, alto padrão, acabamento único e uma fachada estilo neoclássico. Área de lazer no rooftop, piscina com borda infinita e muito mais. A AG Metal apresenta como aplicar adubos em áreas declivosas e não mecanizadas. Os distribuidores AG. Equipamento desenvolvido com uma turbina sopradora, capaz de lançar calcário, sementes, fertilizantes químicos, cama de aviário e casca de café. Atingindo uma distância entre 20 a 30 metros, apresentando rapidez e uniformidade na aplicação. O distribuidor AG foi testado e aprovado em diversas cultivares, como banana, café, erva mate, açudes de peixes e, principalmente, para a recuperação e manutenção de pastagens declivosas. Para mais informações, acesse agmetal.com.br ou pelo fone 4733-79-1996. A JLC Construtora está construindo na Meia Praia Itapema há mais de 40 anos. JLC, sinônimo de qualidade e confiança. Veja algumas das últimas obras entregues. Estamos com obras em andamento no bairro Morretes, o Tropical Village. Na Meia Praia, na Rua 234, o Emerald Bay. E com pré-lançamento, na Rua 240, o Sunny Place. Mais uma obra maravilhosa da JLC. Faça logo a sua reserva com o seu corretor de confiança ou visite a Construtora na Rua 306, esquina com a Avenida Nereu Ramos, em Meia Praia Itapema. E faça o melhor investimento em até 100 meses de prazo para pagar direto com a JLC Construtora. Invista no litoral catarinense e tenha melhor valorização. Oi, tudo bem? Oi. Aqui que é a casa do Anthony? É. Eu gostaria de falar com ele, tem como? E o que você gostaria de falar com ele? Na verdade, seria um assunto só com ele mesmo. Anthony, tem uma mulher que quer falar com você aqui. Quem é, amor? Amor nada. Tem uma mulher aqui que quer falar com você. Oi, Anthony. Parabéns. Acabou de chegar a sua encomenda do GPS Agrícola da Cegna. Aí, amor. Viu só? É a classe do GPS Cegna. É 100% nacional. Por isso, é o melhor do Brasil. Parabéns, amor. Olha só. Aí sim, hein? Tá bom. Aí, viu só? Para a roça vencer, Cegna, o seu GPS Agrícola. Isso, amor? Aí, ó. Agora sim. A roça venceu. A roça vencer, Cegna, o seu GPS Agrícola. A roça vencer, Cegna, o seu GPS Agrícola. Cegna, o seu GPS Agrícola. Bom, estamos de volta. É 2023, é janeiro. Estamos aqui na Praia do Perequê, com o Cantaçu, hoje, trazendo música, alegria, em nome de Guilherme Palma Calefe. GPC Empreendimentos, construindo em Maringá, construindo em Blumenau, em Itajaí. Agora, com o pré-lançamento na Praia do Perequê. Frente Mar, fica naquela região, lá no fundo. Frente Mar. Wonder of the Seas. Eu já adquiri uma unidade. Faça como eu. Fale comigo. Já vendi mais quatro unidades. GPC Empreendimentos. Faça já a sua reserva com Gilmar Brasil. O telefone está aí no vídeo. Gilmar Brasil Imóveis e Eventos. Você de Prefeitura? Você é secretário de algum município? Ligue pra gente. Levamos o melhor show aí pra sua cidade. Mais música em nosso programa. Mais sucesso em nossa programação. Agora eu trago o novo clipe da banda San Francisco. Nova música. Coisas de novela. O nosso amor parece coisa de novela. Sempre chega alguém na hora H. Quando eu tô querendo dar um beijo nela. Alguma coisa acontece para eu não beijar. O nosso amor parece coisa de novela. Sempre chega alguém na hora H. Quando eu tô querendo dar um beijo nela. Alguma coisa acontece para eu não beijar. Pra entrar na casa dela é a mãe que não deixa. Pra ficar no portão o seu pai não quer. E ainda tem a tia dela fofoqueira. Queira vira e mexe, bota e meia, pega no meu pé. Eu gosto muito dela e é mesmo por isso. Que eu estou aceitando essa situação. Não é só pra ficar, eu quero um compromisso. Tô tentando driblar esta marcação. O nosso amor parece coisa de novela. Sempre chega alguém na hora H. Quando eu tô querendo dar um beijo nela. Alguma coisa acontece para eu não beijar. Ninguém na casa dela tá me dando folga. Só um beijo não pode me fazer tão mal. Se desse jeito pensa que eu vou embora. Mas não arredo, penso um cara de pau. Só pra pegar na mão dela já perdeu a graça. Eu quero muito mais e ela quer mais que isso. Não é só pra ficar, eu quero um compromisso. Tô tentando driblar esta marcação. O nosso amor parece coisa de novela. Sempre chega alguém na hora H. Quando eu tô querendo dar um beijo nela. Alguma coisa acontece para eu não beijar. O nosso amor parece coisa de novela. Sempre chega alguém na hora H. Quando eu tô querendo dar um beijo nela. Alguma coisa acontece para eu não beijar. O nosso amor parece coisa de novela. Sempre chega alguém na hora H. Quando eu tô querendo dar um beijo nela. Alguma coisa acontece para eu não beijar. A AG Metal apresenta como aplicar adubos em áreas declivosas e não mecanizadas. Os distribuidores AG. Equipamento desenvolvido com uma turbina sopradora capaz de lançar calcário, sementes, fertilizantes químicos, cama de aviário e casca de café. Atingindo uma distância entre 20 a 30 metros, apresentando rapidez e uniformidade na aplicação. O distribuidor AG foi testado e aprovado em diversas cultivares, como banana, café, erva mate, açudes de peixes e, principalmente, para recuperação e manutenção de pastagens declivosas. Para mais informações, acesse agmetal.com.br ou pelo fone 473379-1996. A JLC Construtora está construindo na meia praia Itapema há mais de 40 anos. JLC, sinônimo de qualidade e confiança. Veja algumas das últimas obras entregues. Monteverest. Infinity Paradise. Mariana Palace. Mariana Palace. Estamos com obras em andamento no bairro Morretes, o Tropical Village. Na meia praia na rua 234, o Emerald Bay. E com o pré-lançamento, na rua 240, o Sunny Place. Mais uma obra maravilhosa da JLC. Faça logo a sua reserva com o seu corretor de confiança ou visite a Construtora na rua 306, esquina com a Avenida Nereu Ramos, em meia praia Itapema. E faça o melhor investimento em até 100 meses de prazo para pagar, direto com a JLC Construtora. Invista no litoral catarinense e tenha melhor valorização. Para cuidar sua lavoura e a sua plantação, GPS segue na, é a solução. Agricultura moderna e com muita precisão, GPS segue na, é a solução. Eu disse ão, 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 mas é muita precisão, GPS segue na, o GPS do colonão. É a solução. Música 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 Estamos de volta, você está com Cantaçu, você está com Gilmar Brasil, aqui é tudo de bom, aqui é música boa, é alegria, já que estamos começando o ano de 2023, vamos ver novamente a confraternização que aconteceu com os funcionários da construtora GPC no mês de dezembro. Vamos ver essa matéria, vamos acompanhar? Ok, estamos aqui com Guilherme Palma Calef, GPC Empreendimentos Balneário Camboriú, construindo no Paraná, em Santa Catarina e hoje aqui em Itapema, numa chácara, reunindo os funcionários, a equipe do escritório, para uma confraternização de encerramento de ano 2022, foi maravilhoso, fale um pouco então de esse ano 2022 e essa confraternização com tua equipe aqui hoje em Itapema, Guilherme. Fala meu amigo Gilmar Brasil, Gilmar, para mim o ano que antecede, antecede não, o ano presente para mim sempre é o ano melhor da minha vida, isso não foi diferente, hoje estamos comemorando o final de 2022 com a nossa equipe do escritório, muito feliz, hoje nós estamos com uma equipe de 30 pessoas de escritório, 15 engenheiros, nós estamos confraternizando, dividindo, homenageando uns aos outros, com a brincadeira do amigo secreto e está sendo uma delícia, eu sempre sonhei em viver esse momento, com essa turma, com essa molecada, eu estou vivendo um sonho, né? Guilherme, o ano foi muito bom, grandes desafios aí, grandes vitórias, fale um pouco das obras em andamento da GPC Empreendimentos. Então, 2022 foi um ano muito grato com a gente, nós estamos hoje com quatro obras em andamento, duas obras de grande expressão, Calef Home Club, Maringá, com 22 mil metros quadrados de obra, Supreme Garden Itajaí, 17 mil metros quadrados de obra, estamos finalizando Maria do Ingá e também vamos entrar na reta final do Blumentorf, para o primeiro semestre agora de 2023. E para o ano de 2023, já emendando, nós estamos com excelente lançamento, vamos iniciar três grandes obras, uma no Balnear Perequê, o Wonder of the Seas, se Deus quiser, ainda no primeiro semestre, e também vamos iniciar outra em Maringá, La Martina, homenagem à minha querida mãe, e a terceira obra no bairro Dom Bosco também, White House, que como o Supreme Garden foi um grande sucesso de vendas, também lançamos no mesmo bairro, na mesma avenida, White House. Ok, esse Guilherme Palma Careff, para suas considerações finais, e já sua mensagem para 2023, aos seus colaboradores, clientes e futuro clientes. Pessoal, a GPC, ela está se transformando numa grande transformadora de sonhos e realidade, né? Eu falo para os nossos colaboradores, que a nossa grande virtude é tirar o projeto do papel. Nós somos uma equipe de execução, a gente somos realizadores, né? Então, confie na GPC, confie na nossa equipe, nós somos jovens, nós somos fortes, nós somos competentes, e nós amamos o que fazemos, tá? 2023 não vai ser diferente, né? E 2024, 2025, 2026 vai vir pela frente, nós vamos vencer cada ano desses, com muita dedicação e muito empenho. Confira na GPC, invista na GPC, que com certeza você, além de fazer um excelente investimento, você vai ter um excelente lar. Valeu? Muito prazer, nós somos a D. Fluilha e Vanessa. Bora, D. Junior! Vamos, a gente ainda joga, mas tu não joga. Ei, ita, senhor! Não tem, 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 não tem. A dor é que eu vou fazer propaganda de você, propaganda de você. Não tem, não tem, não tem, não tem. É valor, é minha cuia o vento Coloca em minhas camisas Só que é meu olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu faço, eu vou te perder amor É valor, é valor A dor e o que me amou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor Gil, 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 Gil Gil, 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 Gil Gente, nossa, primeiro cliente do Wonder of the Seeds Moçada, é o seguinte, esse ano a gente fez dez anos de emprego É um ano especial Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronca demais Bancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que esse ano é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor Sim, já estamos de volta É o Canta Sua Gilmar Brasil Você acompanhou aí a matéria do Do fim de ano Do enceramento de ano Da confraternização da GPC Empreendimentos E agora eu quero mostrar pra vocês novamente A entrevista que eu fiz com o Bruno Vezaro Da construtora Azael Empreendimentos Vamos ver a matéria Ok, estamos aqui no escritório da Azael Empreendimentos Na meia praia em Itapema, Santa Catarina Aqui está Bruno Vezaro Diretor da construtora Falando aos telespectadores do nosso programa Canta Sua Gilmar Brasil Sobre os empreendimentos Obras em andamento Pré-lançamento Obras entregues Da construtora Azael Bruno, primeiramente Fale um pouco Do início da Azael Construindo Sobrados Em Itapema, no Morettes E depois dando sequência E esse crescimento Da Azael Construtora Fale um pouco então Inicialmente Como começou Essa construtora Azael Uma boa tarde a todos Boa tarde Gilmar A Azael Empreendimentos Ela nasceu de um sonho Hoje a nossa empresa É uma empresa familiar Ela é constituída Por eu e minha esposa A Azael Empreendimentos Iniciou na construção De Sobrados No bairro Morettes Aqui em Itapema Onde nós iniciamos projetos Já projetos 100% vendidos Projetos entregues Nesse meio do caminho Aparecer outras possibilidades De negócio Foi quando nós partimos Para a construção vertical Foi onde nós iniciamos O nosso projeto Do Number One Residence Na cidade de Tijucas Empreendimento único Na cidade O porquê do empreendimento único Nós temos ali Vários pontos Que formam um conjunto De um padrão superior A cidade Então nós pegamos hoje Um modelo de Itapema E lançamos o projeto Em Tijucas A gente costuma falar Que é um projeto único Pela questão da localização Que nós temos Pelo padrão que nós vamos entregar Primeiro empreendimento Com área de lazer no rooftop E primeiro empreendimento Com piscina de borda infinita É um empreendimento Bem maior Bem arrojado Para Tijucas Que é uma cidade Mais industrial Uma cidade Que vem crescendo muito Uma cidade Emendada Praticamente Em Porto Belo E Itapema Que dá em torno De 15 quilômetros Centro a centro Mas que tem Um crescimento muito bom E as vendas também Estão boas Né Bruno Nós ainda temos Algumas unidades disponíveis Lá Para maiores informações Podem procurar Seu corretor de confiança Ou até mesmo O nosso parceiro de negócio Aqui em Gilmar Brasil O empreendimento É composto por 32 unidades Nós temos 7 salas comerciais Temos vagas de garagem Ainda disponível Para venda E agora A Zael Deu um passo além Está Com um pré-lançamento Muito importante Na praia do Periquê Em Porto Belo 25 andares Também com rooftop Lazer Lá nas alturas No 25º andar Fale um pouco mais Deste empreendimento E as vendas Aqui no Periquê Nós temos o Rafael Então empreendimento Bem diferenciado Terreno próprio Para construção O terreno Fica a apenas 200 metros da praia Como tu falou O empreendimento Tem 25 pavimentos Ali são 60 apartamentos Todos de 3 suítes Com duas vagas de garagem Nós temos duas plantas Uma planta de 119 metros E uma de 106 metros Ali em relação As vendas Nós estamos Em um sucesso de vendas Empreendimento Quase vendido 50% E o início de obra É no ano que vem 2023 Esse empreendimento Na praia do Periquê Bruno Ele É um empreendimento De um acabamento Maravilhoso Pelo que a gente viu Nas apresentações Duas plantas Uma planta grande 119 metros 3 suítes 2 garagens O lazer no rooftop E numa localização Bem central Na praia do Periquê Fale um pouco mais Sobre esse empreendimento Enfim O que Os clientes Estão achando Desse lançamento De vocês Como eles estão Vendo E fale um pouco Sobre as vendas Que estão Também De vento Em popa Em relação Ali ao empreendimento O que nós vemos Sempre sendo elogiados É pela Pela escolha Da localização Como falei inicialmente Ali O terreno fica Aproximadamente 200 metros Da praia Em linha reta Nós temos Os três terrenos Ali com uma vista Panorâmica Para o mar Em relação A planta Nossa planta Tem uma ocupação De 100% Nós não temos Espaço morto Circulação Corredor Então tem um aproveitamento De 100% De todas as plantas A fachada Com estilo neoclássico É o que chama Muito a atenção Do empreendimento E a área de lazer No rooftop Que por mais Que o cliente Compre pavimento baixo O alto Ele acaba prestigiando A vista lá de cima Em relação As vendas Nós estamos Em um patamar Muito bacana Parcelamento Direto com a construtora Sugestão De pagamento Muito facilitada A gente está pedindo Hoje 10% De entrada 10% No mês 7 De 2023 10% Lá na chave E o saldo Em 100 meses Direto com a construtora Sim, sim Se eu não compro Quem não quer Inclusive Reforçando Que eu Geralmente Vendo o que eu compro Se eu não compro Eu não vendo Eu inclusive Adquiri uma unidade No empreendimento Rafael e Vinci E também O meu amigo Marcelo Da JK Pneus Lá de Chaxim Também adquiriu Enfim Estamos juntos Estamos juntos A gente está sempre Procurando parceiros Parceiros que entrem Para somar Para que todos Possam crescer juntos Ok, então Falamos com O nosso amigo Bruno Vezaro Que está Estabelecido Com seu escritório Aqui na Meia Praia Em Itapema Na rua 268 Procure o seu Corretor De confiança Se não tiver Pode falar Comigo Eu sou um Corretor De confiança E profissional E se preferir Falar direto Com a construtora Também É só Fazer uma visita Na rua 268 Em Itapema Meia Praia Ou ligar Também O telefone Está aí no vídeo Eu falei Com meu amigo Bruno Da Azael Empreendimentos Estamos de volta E assim Estamos chegando Ao final Do nosso programa Amigos e amigas De todo o Brasil Obrigado pela audiência Você que está assistindo Pelo canal de televisão O seu canal preferido Você que está acompanhando A gente pela internet No site GilmarBrasil.com.br No canal do Youtube Gilmar Brasil Enfim A você que está afim De vir aqui Pro litoral Fale comigo Gilmar Brasil Imóveis Com certeza Vamos levar a você Na melhor construtora Ou nas melhores Construtoras Para você fazer um grande negócio Finalizando o programa De hoje Desejo a todos Um Feliz Natal Um Feliz Natal Já foi Um Feliz 2023 Um Feliz Ano Novo Paz, Saúde e Prosperidade Fiquem agora com Música Boa Em nosso programa Agora você vai curtir Werner E Cia Musical Banda Silversão E Cosme Express Um abraço a todos E até o próximo Programa Música 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 Nossas vidas devemos preservar E sempre nos cuidar E o outro vamos ajudar Depois que isso tudo terminar Não seremos mais os mesmos Pois mais fortes irão nos encontrar Vamos nos cuidar e isso tudo irá passar Essa rotina e a distância irá acabar Vamos nos cuidar para mais tarde se encontrar Com alegria novamente festejar Depois que isso tudo terminar Não seremos mais os mesmos Pois mais fortes irão nos encontrar Vamos nos cuidar e isso tudo irá passar Essa rotina e a distância irá acabar Vamos nos cuidar para mais tarde se encontrar Com alegria novamente festejar Vamos nos cuidar e isso tudo irá passar Essa rotina e a distância irá acabar Vamos nos cuidar para mais tarde se encontrar Com alegria novamente festejar Com alegria novamente festejar Vou aproveitar que você tá aqui E agora vou te dar meus parabéns Quando saiu naquela porta não imaginou Que foi a melhor coisa que você me fez Exatamente hoje faz um ano 365 dias Doze meses que você partiu E eu sei que ainda a sua cama está vazia Entenda não pense que quero o seu mal Na vida tudo que um dia vai sempre volta E só tô devolvendo o presente que me deu O gostinho do veleno que é sofrer Tem coisas que a gente não perde A gente se livra Obrigada é pouco pra te dizer Tô bem melhor agora sem você Tem coisas que a gente não perde A gente se livra Pode comemorar comigo agora O aniversário do dia que foi embora E que saiu da minha vida Vai meninos de ouro Exatamente hoje faz um ano 365 dias Doze meses que você partiu E eu sei que ainda a sua cama está vazia Entenda não pense que quero o seu mal Na vida tudo que um dia vai sempre volta E só tô devolvendo o presente que me deu O gostinho do veleno que é sofrer Tem coisas que a gente não perde A gente se livra Obrigada é pouco pra te dizer Tô bem melhor agora sem você Tem coisas que a gente não perde A gente se livra Pode comemorar comigo agora O aniversário do dia que foi embora E que saiu da minha vida Tem coisas que a gente não perde A gente se livra Obrigada é pouco pra te dizer Tô bem melhor agora sem você Tem coisas que a gente não perde A gente se livra Pode comemorar comigo agora O aniversário do dia que foi embora E que saiu da minha vida Tchau